Bolo, bolo. Não era bolo, bolo e não avisaram o dono do bolo. O bolo tinha enxertos... Uma cobertura especial. Uma cobertura... De isopor. Mas mostre, mostre, cadê? Aniversário de 62 anos do ministro Wellington Dias. Wellington Dias, imagens, imagens. Ele fez a tradicional comemoração, Amadeu, lá... Vamos ver a reportagem, vamos ver a reportagem, então. É o de Felipe, é o de Felipe... O aniversário é no dia 5, mas foi antecipado. O Wellington Dias celebrou a chegada dos 62 anos com uma ação social no centro da juventude Santa Cabrine, na Vila Irmã Dulce. A iniciativa de arrecadar doações tem duas décadas. Cada ano, para um lugar diferente. Logo na chegada, um presente das crianças. Um coral cantando parabéns. Agora, completando 23 anos, em que, na data do meu aniversário, escolho uma entidade e tenho a felicidade de contar com a compreensão dos amigos. Aqui, o nosso governador Rafael, aqui o presidente da Assembleia, minha esposa Rejane. E aqui, com esse trabalho aqui, ó, das irmãs aqui, eles fazem um trabalho extraordinário. O Centro da Juventude foi criado pelas irmãs do Sagrado Coração de Jesus no ano de 2006 e realiza oficinas pedagógicas, esportivas e culturais. Atualmente, oito projetos estão sendo executados, beneficiando mais de mil famílias. Já passaram por aqui mais de 10 mil famílias, né? No ano, passa uma média de mil famílias atendidas, diariamente 500, 600 pessoas. Amigos, familiares e autoridades participaram e também contribuíram. O Elton sempre faz escolha de entidades que precisam de ajuda, né? E essa entidade, com certeza, faz um trabalho fantástico na educação das nossas crianças e adolescentes carentes, aqui da grande filha, irmã Tuzzi. O nosso ex-governador, ministro Elton, é um exemplo para nós em várias áreas, inclusive na forma que ele comemora o aniversário dele. É exatamente pedindo que os amigos e familiares contribuam para alguma instituição que faz um trabalho social, como é o caso aqui das irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, no Angelim. Como sempre, todos os anos, ele aproveita uma instituição para comemorar o seu aniversário. Nada mais justo do que nós, como família e como amigos, estar presente nesse momento. Eu sou vizinho do governador há 10 anos e eu tenho visto isso sempre. Todos os anos estou presente, venho prestigiá-lo, independente de qualquer posição política. E vejo que agora escolheu uma entidade no coração da vila Irmã Tuzzi, uma vila tradicional daqui de Terezina. O evento foi antecipado devido ao ministro ter agenda com o presidente Lula nesta terça. Então, mas aí, viu, Farol? É. Quero dizer que Marta Santos já está aqui com a gente, a Intrépido. Olá, Marta, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, tudo bem? Boa tarde a todos os colegas aqui, a quem nos acompanha. Muito bem, Marta Santos agora incorporada na parte local do Jogo do Poder. Ô, Apoliana, viu, Ari Farol? Não foi a Apoliana, não. Quem me mandou foi a Apoliex flagrante. Diz que lá, tinha uma parte do bolo. Disopou, Farol! É o cenográfico, o bolo cenográfico. Olha aí, Farol! Gente, é tendência. É tendência. É tendência, mas não é tendência que geralmente o aniversariante começa cortando por aí, que ninguém avisou. Vai lá, vai, vai. E voou o pedaço de bolo, tem o vídeo. Roda o vídeo, roda o vídeo. Aí é a parte de baixo que é a verdadeira. Não, cadê o... O vídeo do Elton. É o bolo voando. É aí, ó. Olha ali, ó. Olha tudo no começo que deixou do bolo. No começo é a parte que voa, é o do começo. Volta. Olha, voou, Farol! Voou! Aí depois a conselheira Regiane vai lá e mostra que é só embaixo. Olha, ele vai... As crianças decepcionam. E a Regina só... A Regina adorou! Mas depois embaixo tinha tudo. Aí, ó, depois vai a Regiane e ela pega, ó, ele já tira lá um pedaço lá embaixo com a Regiane. A conselheira foi lá e avisou. Mas voou, foi só. Fez graça. Mas deu pra todo mundo, né? Deu, teve pra todo mundo. Teve lanche lá pras crianças. Agora é a parte verdadeira. A parte de baixo, realmente tinha um bolo. Tava lá. Inclusive, tô esperando a figurinha que disseram pra mim que ia me mandar desse momento. Não mandem, não mandem. Rede uma boa figurinha, é verdade. Faça um apelo ali, não mandem.